Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Sou o professor David Hacker. Estou em parceria com o professor Neri do site www.informaticom.com.br Acesse o site pessoal e confira as principais videoaulas sobre programação. Muita coisa legal, são mais de 7 mil videoaulas para vocês estarem aprimando seus conhecimentos. Vale a pena conferir pessoal, muita coisa bacana, muita coisa legal. Essa é a aula número 21 sobre segurança da informação. Nessa videoaula vamos dar sequência da aula passada, falando sobre agora o marco civil da internet, que surgiu depois da lei Carolina Dickmann. O marco civil estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Possui pontos principais, como privacidade, neutralidade de rede, guarda de registro de conexão. Podemos definir privacidade, ou seja, a lei estabelece que ninguém poderá estar olhando, desbirotando o seu tráfego de internet, nem os dados armazenados em servidor. Eles só podem ser obtidos por meio de ódio judicial, para fins de investigação criminal. Além disso, as empresas como Google, Facebook, precisam de autorização, para ficar de olho nos sites que você acessa, a fim de exibirem anúncios personalizados. Então, isso é a privacidade pessoal. Ninguém poderá estar desbirotando qualquer tipo de tráfego da internet, ou seus dados. A neutralidade de rede, definição por lei, o proveedor da internet não poderá, de maneira hipótese alguma, restringir a velocidade de vídeos do YouTube, ou torrents, por exemplo. O provedor não pode fazer acordo com determinado site, para que ele possa ser carregado mais rapidamente. Isso vai ser contra a lei agora. Além disso, a lei proíbe que provedores ofereçam planos com acesso restrito ou privilegiado. A determinados sites, por exemplo, com uma opção que carregue Netflix e YouTube mais devagar, ou então, no contrário, mais rápido, isso tudo seria proibido por lei. A guarda de registro de conexão diz que todo provedor deverá guardar a data e a hora de início e término de uma conexão à internet, a duração e o endereço IP utilizado, a fim de ajudar a investigação de crimes na internet. Então, os dados são guardados para que possa haver alguma investigação de alguma coisa ilícita contra determinada pessoa, no caso. Não se trata de seu histórico de navegação. Na verdade, a lei proíbe que o provedor guarde isso. Os registros precisam ser mantidos em sigilo pelo prazo de um ano. O Marco Civil da Internet define, então, regras claras a respeito de direitos, deveres e princípios para o uso da rede no Brasil. Ele reconhece, para o âmbito virtual, princípios constitucionais como liberdade de expressão, privacidade e os direitos humanos. E define responsabilidade dos provedores e orienta a atuação do Estado no desenvolvimento e uso da rede. Como eu comentei agora, há pouco tempo atrás, a neutralidade garante, então, tratamento isonômico para qualquer pacote de dados, sem que o acesso ao conteúdo dependa do valor pago. Os provedores ficam proibidos de discriminar usuários com base nos serviços ou conteúdos que acessam, cobrando mais de quem acessa vídeos. Isso é um exemplo. A privacidade do usuário terá, então, garantido o direito à inviolabilidade e ao sigilo das comunicações. As empresas terão de desenvolver mecanismos para garantir, por exemplo, que os e-mails sejam lidos pelos emissores e pelos destinatários, somente por essas duas pessoas. E garante a proteção a dados pessoais e registro de conexão. A cooperação das empresas da internet com órgãos de informação estrangeiro se torna, nesse caso, então, ilegal. Liberdade de expressão A decisão sobre a retirada de conteúdos fica limitada à justiça. Atualmente, vários provedores tiram do ar textos, imagens e vídeos de páginas que hospedam a partir de simples notificações. Ou seja, se se sentir ofendido com alguma imagem ou algum vídeo, há decisão jurídica de ser retirada isso dos provedores. Os princípios, como citei, então, garantia de liberdade, proteção da privacidade, dados pessoais, neutralidade da rede, liberdade dos modelos de negócios, direitos, controle sobre os dados pessoais, inviolabilidade e sigilo das comunicações, manutenção da qualidade contratada da conexão, exclusão definitiva de dados pessoais após o término de contrato e informações claras e completas nos contratos. Esses são os direitos que você tem. Agora, as obrigações, os provedores de conexão têm, por lei, agora, os dados de conexão dos usuários IP, data, hora de início e término, guardados pelo prazo de um ano. Os provedores de aplicativos, guardar sob sigilo os dados de navegação dos usuários pelo prazo de seis meses e retirar a pedido às vítimas imagens e vídeos contendo cenas de nudez ou sexo que não têm autorização dos envolvidos. Isso, hoje em dia, tem sido muito, muito comum e a gente vê sempre nos noticiários, televisão, em revistas e mídia, em geral, vazamento de imagens de pessoas, sejam eles de sexo, de cenas comprometedoras ou sensuais, qualquer desse tipo de coisa. E segurança, o decreto do executivo determina que os bancos de dados provedores da internet estrangeiros estejam localizados no Brasil. Os provedores, mesmo que sediaram no exterior, terão que respeitar a legislação brasileira, incluindo os direitos à privacidade e ao sigilo dos dados. As penalidades, dando mais uma olhada aqui nesse gráfico, a advertência com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas, multa de até 10% do faturamento do grupo no Brasil, no último exercício, excluídos os tributos considerados a condição econômica do infrator e o princípio da proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção. Suspensão temporária das atividades que envolvam os atos previstos no artigo 11 ou proibição de exercícios das atividades que envolvam os atos previstos no artigo 11 também. O marco civil na internet, vocês podem estar encontrando em pesquisa pelo Google, vocês colocam marco civil na internet, que vocês vão achar praticamente o marco civil na íntegra. Então, vocês vão tirar mais dúvidas, lá é mais completo, tem muito mais coisas pormenorizadas. Aqui é somente uma coisa básica para vocês terem uma noção de como é que é o marco civil na internet. Então, ele apareceu justamente para poder proteger o usuário, as pessoas, contra eventuais problemas que possam ocorrer. Tá ok, pessoal? Por essa aula é só. Um forte abraço. Tchau. Tchau.